Os dois acidentes aconteceram quase ao mesmo tempo. No sábado, no quarto centenário, o acidente envolveu uma moto Yamaha e um carro Peugeot. A moto trafegava pela Alexandre D'Alevedove e o carro pela Prudente de Moraes. No cruzamento, a condutora do carro avançou o sinal de pare. A moto ficou embutida na frente do veículo. Por sorte, ninguém se feriu neste acidente. Pouco depois, mais um acidente. Dois carros se chocaram na rua Cesário Mota, no cruzamento com a 7 de setembro. Uma Montana e um Fox. A batida foi forte e os dois veículos ficaram bem danificados. Felizmente, outro acidente em que não houve vítimas.